Continuando o level 7, vamos lá! Três grupos de zumbis, né? Três grupos de zumbis, né? Três grupos de zumbis, né? Que bom que por enquanto está vindo os zumbis comuns, né? Ah, lá vem o zumbi com o cone. O primeiro grupo de zumbis se aproximam. Galera, quais zumbis vocês acham mais difícil de derrotar aqui nesse jogo? Eu acho mais aqueles que são diferentes dos normais, dos comuns. Ah, lá vem o zumbis. Ah, lá vem o zumbis. O primeiro grupo de zumbis se aproximam. 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 O segundo grupo de zumbis se aproximam. O primeiro 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 grupo de zumbis se aproximam. Vamos lá. Vamos lá. Zumbis finais. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Continuando o level 8. Vamos lá. Dois grupos de zumbis. Dois grupos de zumbis. Por enquanto os zumbis comuns. Dois grupos de zumbis. Dois grupos de zumbis. Logo o primeiro grupo de zumbis se aproximam. Lá vem os zumbis diferentes. Dois grupos de zumbis. 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 O bom é que a planta de gelo ajuda muito, gente. Lá vem o zumbigolfinho. 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 Lá vem o zumbigolfinho.